Boa noite, galera. 14º dia de confinamento, de quarentena. Estamos aí entrando num período muito difícil, muito difícil mesmo. Hoje fui buscar meu pai para receber aqui na cidade. O centro de Serro Grande do Sul estava bem, digamos assim, tumultuado. Muita gente, bastante pessoas circulando. Isso não é bom, principalmente porque esse período que nós estamos entrando na quarentena é um dos piores momentos de pico que nós vamos ter nos próximos dias. Está aparecendo muita gente jovem com a Covid-19, com o coronavírus, o novo coronavírus. Muita gente que a gente não imaginava que poderia, não é que não poderia se adquirir, que fosse assintomático e não aparecesse, mas pessoas estão sendo vítimas. Tem pessoas jovens aí que estão morrendo, infelizmente, vítima dessa doença terrível que está assolando o mundo, essa pandemia do coronavírus. Então, hoje é mais um dia, o 14º aqui em Serro Grande. Eu tive que sair durante o dia para buscar meu pai para receber, porque tem que receber, não adianta. Até o primeiro dia que ele sai, a gente tomou todas as previdências, né? O dinheiro mesmo que ele recebeu, ele botou, eu coloquei numa sacolinha. Ele não mexeu com o dinheiro, não vai mexer. Estava sempre com álcool em gel, né? Pronto para limpar as mãos. Então, ele também, ele bem cuidadoso. E assim deve ser, procurar evitar o máximo possível de sair de casa e esses dias, esses próximos dias serão essenciais aí para nós conseguirmos achatar essa curva aí dessa pandemia, que o Brasil hoje está com muitos infectados, milhares infectados. O número de mortes é baixo em relação aos outros países, felizmente, né? Esse é um bom ativo, mas mesmo assim a gente tem muitas vítimas aqui no nosso país. É isso aí, pessoal. Fique em casa, tá? Fique em casa, não deixe os seus filhos saírem, não deixe as pessoas idosas saírem. Procurem fazer o máximo possível por elas e tomem todo o cuidado do mundo, porque essa pandemia, ela é muito perigosa. Esse vírus é muito perigoso, as pessoas não sentem os sintomas e estão transmitindo aí. Então, fique em casa esse mês aí, esses próximos dias, 15 dias. E esperamos que as coisas melhorem aqui no Brasil. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir aí. Até mais.